Música Olha a informação de momento que me chega de Cruzeiro do Sul, acidente nessa madrugada, duas vítimas fatais, elas estavam em motocicleta, colidiram contra uma caminhonete, isso na estrada da estrada do aeroporto. A informação que me chega também é que essa caminhonete pertence a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Ao longo da nossa programação hoje, os detalhes, duas pessoas morreram já nessa madrugada por conta desse acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul. Olha, o Acreclube é para todo mundo, mas nem todo mundo gosta de dividir o prêmio, né? O Rafael é motoqueiro e disse que se ganhar no Acreclube vai gastar tudo com a princesa. A Letícia ficou animada, achou que era com ela, mas ele disse que não, era com a moto dele. Xiii, cada um faz o que faz, né? Com o dinheiro, cada um faz o que pode. Cuidado aí, Rafael, você vai dormir na garagem, camarada. Mesmo assim o melhor é você continuar comprando nas lojas credenciadas do Acreclube, que são Recall Farma, Barriga Verde, Hockey Magazine, Fag Pouco, Postos, Líder e Floresta. Nas compras, a partir de 30 reais, basta preencher o cupom, depositar na urna que você já está concorrendo. Em todas essas lojas, as suas compras podem valer mil reais e você pode gastar como quiser. Acreclube, o seu clube de vantagens. Enche a tela, é a dica do balanço geral. Agora sim, Serildo Melo chegando com o nosso balanço esportivo. Roda a vinheta, Guigui! Chega mais, Serildo Melo. Muito bom dia para você. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para o amigo que é fã de esportes acompanhando com a gente o balanço esportivo de hoje. O Elton Batista, na audiência também. O professor Hélio Guimarães, o Sorriso, o popular Sorriso, lá na ABV. E o Valtinho também, todos ligados na programação da TV Gazeta, todos os dias da semana pela manhã. Só gente boa. Só reforçando um abraço para vocês, meus amigos. Vamos começar a falar do Open Rio Branco de vôleibol masculino e feminino. A quarta etapa, esse campeonato é um campeonato que vai definir o rei e a rainha da praia. Ele, por pontuação, quem ao longo dessas quatro etapas conseguiu uma pontuação maior, atinge o posto de rei e rainha da praia. Os campeões dessa etapa. Então, a gente vai ter esse evento na Praça do Juventus, revitalizaram ali. E vai receber essa quarta edição do Open Rio Branco de vôleibol masculino e feminino a partir das duas horas da tarde do próximo sábado. Então, sábado agora, você que gosta do vôlei de praia, é amante do vôlei, vá lá. E com certeza vai ser aí um grande jogo e uma presença muito boa do público. E estão abertas ainda as inscrições com vagas limitadas para a primeira Copa TV Gazeta de Futsal. Apenas 32 equipes. Você vem aqui na sede da TV, confirma a inscrição da sua equipe, 400 reais a inscrição. E nós vamos ter o início da competição no mês de setembro, organizado aí pelo desportista Auzemir Martins. Beleza. Olha, a gente vai lançar uma enquete aqui, 999-910-42, daqui a pouco a gente fala mais. Motoclube Atlético, qual o seu placar? Já valendo a partir de agora, porque a gente vai ao vivo, Senildo, para uma academia aqui de taekwondo. Quem está lá é o Jardão Angelim, porque o Acre vai ser representado no Campeonato Brasileiro. E vai ser muito bem representado. Não o Jardão Angelim, mais uma vez, bom dia, meu camarada. Na verdade, Wesley, mais uma vez, bom dia sim para você, para o Senildo. E olha só, essa competição nacional, 10 atletas do Acre vão participar. E aqui ao meu lado está o mestre Levi, que é o professor desses atletas e vai falar para a gente um pouquinho sobre esse campeonato. E também os atletas que estão aqui ao meu lado, parte deles, né? Porque como eu informei, são 10 atletas que participarão desse Campeonato Brasileiro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mestre, bom dia, explica para a gente. Vocês já trouxeram bastante medalhas na competição passada. Qual a expectativa para essa edição? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Wesley. A competição do Campeonato Brasileiro é uma das competições mais importantes que tem no Brasil, né? Então, o Acre também, mais uma vez, vai estar presente nessa competição. Onde nós vamos estar levando uma delegação com 10 atletas. E o nosso foco maior é conseguir o êxito do ano passado. E aí, quando é que a equipe viaja? Nós estamos saindo aqui dia 4, né? E retornamos dia 17, tá? Queremos agradecer aqui a todos os nossos colaboradores. E, em especial, aquelas pessoas que compraram nossas trufas no semáforo. Quero dizer que, muito obrigado, tá? Aquelas trufas que vocês compraram, tá conseguindo levar os 10 atletas ao Campeonato Brasileiro. Bem, eu já ia até tocar nesse assunto. Essas trufas, nós mostramos aqui no Balanço Geral. A reportagem, vocês vendendo as trufas. Essa galerinha todinha aqui lá no Sinal, demonstrando, fazendo aquela apresentação. O resultado foi positivo, não foi? Com certeza, né? A união fazendo sempre a força, né? Então, quando a gente apela pra população, a população acreana tem um coração muito grande, né? Muito extensivo. Então, conseguiram abraçar essa causa. E, com certeza, nós vamos tentar fazer o nosso máximo lá. Levar o nome do Acre, a bandeira do Acre, ao lugar mais alto do pódio. Muito bem. Olha, Wesley, eu vou contar aqui um segredo pra vocês. Eu treinei taekwondo por 8 anos. Eu parei por uns tempos, cheguei a faixa azul. Mas, estou há muito tempo parado. Mas, eu encontrei aqui um cara pra disputar comigo. É do meu top. Eu vou mostrar ele aqui. Braia, vem cá, Braia. É do meu lado aqui, Braia. Olha só o meu atleta aqui que eu vou disputar. Mas, ele é fera, já trouxe medalha pra gente. Braia, qual a expectativa desse campeonato, Braia, que você vai disputar lá no Rio Grande do Sul? Olha ali pra câmera. Bom, nós estamos indo pro Rio Grande do Sul pra trazer 10 medalhas de ouro pra trazer aqui pro Acre. Olha só, o Braia, ele não economiza, não. São 10 atletas e ele quer 10 medalhas de ouro. Eu acho que eu vou desistir sem Nildo e Wesley. Eu não vou mais competir com ele, não. O cara vai trazer 10 medalhas de ouro. Sim. E como é que tu tá treinando aí, se preparando nesses dias? Bom, tô fazendo potê, quebramento de tábua. Tu quebra tábua também? Sim. Tu é forte então, hein? Uhum. Muito bem, deixa eu falar aqui com o Alício também. Alício, você também ajudou a vender trufas no semáforo. Como é que foi essa experiência pra você, que é um atleta aqui também da academia? A experiência foi boa, porque eu não tava precisando, mas eu fui ajudar meus amigos, porque eu tava confiando neles, porque eu sei que eles são bons, que eles tragam a medalha, e eu tava confiando, então foi ajudar. Muito bem, olha só. Então nós vamos encerrar aqui a nossa participação. Tem o William também aqui, que é faixa vermelha, que também é de Porto Velho, está visitando aqui a academia. Nós vamos encerrar essa nossa participação. Falando então dessa competição nacional, a gente espera que o mestre Levi, junto com seus atletas, tragam essas 10 medalhas que o Brian citou aqui, e a gente vai torcer por isso. Wesley, sem dúvida, eu volto com vocês. Aí, Jardel, que a seleção aí do Taekwondo tenha sucesso nesse campeonato, né? Jardel Angelim, faixa azul em Taekwondo, a faixa mais fazbuta que eu já vi na minha vida.